Estamos em Ervalha, no estado de Minas Gerais, mostrando a cidade aqui para vocês. Ervalha é uma cidade muito grande, próxima a Viçosa, e a gente está mostrando tudo, tudo, tudo aqui para vocês, da audiência da TV Cachoeiro. Um grande abraço para todos vocês. E aí, está gostando de Ervalha? Muito, gostando muito. Nós não conhecemos Ervalha, olha a praça. E agora a gente está conhecendo. Estou aqui para conhecer a cidade. Olha o comércio. Um cidade muito gostosa, muito tranquila aqui, da zona da Mata de Minas Gerais. Fica localizado próximo a Viçosa, próximo a Muriaé, entre Muriaé e Viçosa. Só para vocês localizarem mais ou menos aqui onde está a cidade. É uma cidade em crescimento, você vê que ela está cheia de obras para todo lado. É uma cidade que está com muito comércio e a gente quer parabenizar aí os moradores de Ervalha, no estado de Minas Gerais, por sua cidade. Mostramos o centro aqui. Olha ela aí. Olha aí, olha essa praça maravilhosa. Linda, linda, linda. Com esses dois pilares aí lindos, com dois anjos em cima ali, a estátua. Exato. Aqui é a matriz. Vamos rodar a praça. Toda enfeitada, cheia de árvores. Que linda a praça. Vamos passar numa rua bem bonita aqui, Dourado. Olha só, essa rua aqui, olha. Com essas flores, com essas arvorezinhas, olha. Linda. Olha que lindo. Muito bonito, né? Muito. Tudo muito bonito aqui em Ervalha. Tudo muito bonito. As casas, as ruas. Uma cidade bem bacana, Ervalha, no estado de Minas. Um abraço pra todos vocês aí de Ervalha, tá? Nós estamos amando a sua cidade. Uma cidade tranquila, bonita, organizada. Parabéns, hein, gente? Olha que casa bonita. Casas bonitas, o pessoal construindo. Olha as árvores bacanas que estão sendo... Você nota que é uma cidade em crescimento, porque você vê que as árvores ainda estão pequenas. O pessoal está apostando num futuro. Olha que bacana. Olha essa daqui, olha. Olha aqui do lado, olha. Eles estão plantando árvores lindas aqui. É um caule delas. Em toda a extensão aqui da cidade. Rodando em Ervalha, estado de Minas Gerais. Praça. Vai vendo, gente. Vai vendo. Que pradinho bonito, olha. Ervalha é a cidade que estamos mostrando aqui em Minas Gerais. Neste momento, você vai acompanhando aí, onde você estiver. Passando por todas as ruas aqui, pra vocês recordarem aí, né, pessoal? Poxa, eu morava nessa rua. Agora, como a pessoa ligou agora mesmo, que mora aqui, mas estava em Cachoeiro de Itacomirinho. Uma coincidência, né? Olha que casa linda, que delícia. Pessoa sentada na varandinha ali. Ervalha. Muito boa a cidade, muito boa. Estrada para Viçosa. Estamos saindo de Ervalha e indo em direção a Viçosa, estado de Minas Gerais. Viçosa, Minas. Olha aí, estamos indo para Viçosa, pessoal. Olha a estrada aí. Aqui tem uma... Acho que por aqui também vai para Ervalha, ou não? Acho que vai ter. Parece que sim. Aqui tem uma pista que a gente tem que esperar um pouco. Viçosa está logo ali. E a gente já vai para lá. O nosso destino agora... É Cajuri. Sim. Estradão aqui. Alô, pessoal que gosta de rodar nas estradas com a gente. Olha aí. Nossa próxima parada é Cajuri. Antes de chegar em Viçosa ainda. Aqui tem umas granjas, né? Tem umas coisas assim. Tinha, pelo menos. Sim. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Estamos na estrada. Estrada de Minas Gerais. Câmera rodando aqui com nossos queridos telespectadores. Que estão conhecendo a estrada. Essa daqui a gente já conhece. Está só recordando. E está boa, né? Estrada. O pessoal está aí lavourando com o morro, ó. Cuidando do morro aqui para a plantação. A equipe aí. Estradas de Minas Gerais. Saímos de Ervalha. Estamos antes de Viçosa. E tem uma localidade chamada Cajuri. Uma cidade chamada Cajuri. A gente vai parar. Passar por lá. Olha aí. Vai vendo. Mas antes a gente passa num monte de outras cidadezinhas pequenas, né? Lugarejos assim. São as localidades, né? É. Aí é uma granja, parece. Bem bacana. Bem bonita. Olha quanto café de novo, olha. Esse morro aqui. Muito. Todo lado. Uhum. Estrada está ótima. Tá. E ela tem essa, sabe que essas árvores são pés de café, será? Não. Não, né? Não. Tem o tempo todo. Pés de café é baixinho. É. Não, diga essa estábua aqui na beirada. Ah, sim. Essa estábua aqui na beirada, sim. Costumam ter. Quase o tempo. Fizeram até uma decoração aqui na pista. Tchau. 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 Tchau, tchau.